Olá, olá, amiguinhos. Frederico, ao vosso dispor, sou um porquinho da Índia bem educado e talvez um pouco carente, já que adoro receber miminhos. A minha família preocupa-se muito comigo e certo dia repararam que sentia dor e desconforto na zona da barriga. Não pensaram duas vezes e levaram-o ao veterinário. Quando se fez o raio-x, portanto, verificou-se que tinha um cálculo na bexiga, foi intervencionado porque não era passível de sair pela uretra, então neste sentido teve que fazer intervenção cirúrgica. Além da queixa de estar mais postrado, ele apresentava também a hematúria, ou seja, a presença de sangue na urina. Sendo assim, nós resolvemos fazer um raio-x para ver o que é que estava a passar, o que nos permitiu verificar que ele tinha um cálculo dentro da bexiga dele. Ou seja, como podem ver, digamos que corresponde a uma pedrinha, a cerca de 9 milímetros. Teve que ser removido por cirurgia, que é uma cistotomia, é uma cirurgia que tem que ser aberta a nível abdominal. Temos que aceder à bexiga e, no caso do Frederico, correu tudo bem e a recuperação dele foi bastante rápida. Portanto, ele hoje vai fazer consulta de reavaliação. As cicatrizes estão tudo ótimas. A cistura do Frederico está ótima. O que ele agora tem é uma dermatite a nível das patinhas que não está diretamente relacionada com a parte da cirurgia, só que estes animais são muito frágeis, são muito sensíveis. Eles são muito sensíveis a stress, barulhos, diferenças de temperatura e tudo isso pode-lhe causar a irritação cutânea. E correu tudo muito bem, a recuperação foi ótima, se bem que ele ainda está a recuperar, porque tem que ser ajudado a nível da alimentação. Então temos que ter esses outros cuidados em casa e aqui a vigilância também. Deixo só um alerta para os donos que pretendem adquirir ou que já têm esses animais, tem que ser muito cuidado relativamente ao maneio deles. Para qualquer dúvida, contactem sempre o vosso médico veterinário. Situações de alerta, como deixarem de comer, apresentarem sangue na urina, ter alterações nas fezes, tudo isso é um motivo também para marcarem uma consulta com o vosso médico veterinário. A divulgação do caso do Frederico é no sentido de poder alertar outras pessoas que tenham este animal de estimação como seu acompanhante diário, uma vez que é um animal exótico, tem que ter vários cuidados e a deixar sempre um alerta que é necessário muita atenção na alimentação, bem como num suplemento de vitamina C, porque eles não segregam e é fundamental. Obrigada por assistir!